Olá pessoal, Trelvor aqui, vamos aqui dar continuidade ao torneio Alguns recadinhos, tá? Bem rápido É só para você se inscrever no canal, tá? Por favor, se você é inscrito, você é muito importante Você deve saber disso, tá? A outra é que o sorteio está rolando, né? Lá no post, vai estar passando um card aqui em cima Caso você não seja uma pessoa desatenta Vai lá, comenta, só basta comentar qualquer coisa que você já está concorrendo O sorteio vai ser terça-feira Terça-feira, peraí, terça-feira que dia? Terça-feira, dia 10, tá? Vou fazer o sorteio lá para as, não sei, 7 horas da noite, 8 horas Não sei se eu vou fazer via live, porque eu não sei fazer live Provavelmente eu, daqui para lá talvez eu bole um jeito aí Mas vai ser, vai estar no ar com certeza De 8 para 9 horas da noite, tá? E assim, eu estou gostando muito dos comentários de vocês Está muito legal, cara Muita gente querendo Muita gente querendo a conta E assim, vocês são foda, cara Vocês são foda, realmente Eu não imaginava que vocês Estavam tão loucos por essa conta Mas é isso, tá? Terça-feira, dia 10, o resultado do sorteio Para concorrer, basta comentar Ser inscrito no canal, tá? E curtir a postagem lá, tá? Só isso Vocês vão ganhar aquela conta Que eu vou passar para vocês, tá? Vamos para cá Acho que era só esse o recado que eu tinha de dar Era, era esse Esses comentários estão muito bons Tem gente que quer dar para o primo Minha defesa aqui está ridícula, cara Só derrota Só duas vitórias Vamos lá, ver se a gente... Hoje é dia de usar gema, né? E o X Cara, esse... Esse Kirill aqui Quando ele ativa o bicho O time fica... O time adversário fica imortal, cara Porque essa redução de ataque que ele dá para a gente É... É foda Eu não tenho ainda o traje dele Eu deveria ir de azul aqui também, né? Eu vou com esse time aqui Eu vou apostar na Névoa E ela dá uma segurada na geração de mana do povo Estou um pouco mais calmo Hoje já passou a raiva dos preços É Tá, deixa eu... Oita Foda Ah, claro que tu vai combar para ativar ali o X, né? Safado Deixa eu... Tá, merda Ah, escuro de mana Tá, deixa eu... Tentar aqui Hum... Se eu consigo matar logo essa ali o X, cara Beleza, matou Hum... Tem esse diamante aqui Hum... Deixa eu botar para cá Só em ativo E tira aquela redução ali Que eu não quero que ela saia agora Eu vou fazer isso aqui primeiro Vai vir Aí Ok Nossa, matou meu Hencio aqui Que lasqueira, hein? E agora, seu José O time tá morrendo todo, velho O X, cara O X, cara Vai morrer É, vou usar gemas Na primeira batalha Não tem condições, cara Ainda não morreu Porra, esse Quirio tá osso Aí tô dizendo que o bicho Quando ele ativa Mata, mata Droga Porcaria Droga Não ganha força, velho Tô dizendo, né? Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Não vai dar Essa pedra tá batendo muito fraca Tá ativando ele o tempo inteiro Precisaria de mais aqui Hum É, essa aqui já era Interessante essa equipe, viu? Muito interessante Pra matar esse capiroto ali Eu tinha que Não 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 tinha que tá com a minha redução de ataque Ativa Matou Fugiu Interessante Dois flancos de curador Ai, ai Vamos lá, né? Vamos lá Agora a questão é Será que ele trava Será que ele trava? Travou Travou Hum Hum Vou botar ali pra cima agora Porque Vai vir ali o xícara Deixa eu fazer isso aqui Ela vai Ela vai diminuir o mana Ok Ai eu ativo de novo Aquela trava Ela é monge, né? Rapaz Rapaz Eu sei não Viu É muita Caralho Velho E agora Deixa eu botar esses verdes aqui Acho que matou Ela matou Vamos lá Hum 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 E aí E aí E aí E aí E aí pressão dá isso volto e jogar pedras aqui agora até achar um combinaixo engraçado é porque você perde né a próxima equipe que vem é fácil e o x de novo enfrentar o x100 sem roxa é complicado nós vamos ver o que a gente pode fazer aqui né vai ativar de novo mano a bicha é em soça viu caralho ai ai acho que não mata não aquelas o time todo está morrendo só por causa dessa mulher o chacal puder não podia fugir né nossa o que que é isso é horrível as pedras vieram muito tarde muito tarde muito tarde tá deixa eu ver acho que eu vou tirar aqui acho que eu vou de vermelho deixa eu botar uns vermelhinhos aqui vai deixa eu botar esse rapaz botar ele bem aqui junto com essa mulher aqui vou deixar os curadores ali que eu nem sabia não mas eu tenho só dois batedores né então posso tirar aqui o melendol vai vou tirar o melendol eu vou colocar aqui o gavião pronto tá bom tá bom brincadeira meu nossa pelo menos fez uns combo ai um combo bem bom né não ativa ali o x hum tá deixa eu deixa eu bater ali deixa eu bater ali a gente derruba a caveira vai falecer ok esse doidão aí vai bater pode bater ou vai morrer morreu ok tá deixa eu travar aquela aquela gaja cara é por isso que eu gosto do Hencil velho o Hencil é muito porra não travou não mano sem vergonha mano o bicho tá só fugindo né hum 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 активou hum vamos lá vamos lá hum hum Vou procurar pedras aqui, né? Cara, é sério isso? Toma! Master of Puppets Tá, vamos pra última aqui Tá muito ruim Essa equipe aqui mesmo Preciso trazer Esse vermelhinho aqui, né? Acho que não vai dar Tem que fazer isso aqui primeiro Depois fazer isso aqui Depois fazer isso aqui E ativar o I Vamos fazer isso Vamos fazer isso Não quero que você ative novamente Mas pelo menos por enquanto Um rotal ali, né, cara? Tá O rotal vai ativar Desgraçado Sem vergonha É melhor coisa aqui que eu devo fazer Vou fazer logo isso aqui Pelo menos eu carrego aqui Vou arriscar, cara Acertou Vou arriscar de novo Errou E vou cruzar de novo Acertou só uma pedra, cara Merda Merda Ah, esse garlo embucha ali Daqui a pouco ele vai soltar Uma Uma rajada poderosíssima De ataque em cima de Então vamos ficar cego de novo O time tá morrendo O time tá morrendo Cara Tá Foda Cara Carmachó É, cara Essa aqui tá Sem jeito Esses diabos Tudo cego, mano Toma Rência, né Horrível Horrível É isso aí, cara Esse é um torneio difícil Provavelmente eu vou ficar em top 10 Até amanhã, né Até amanhã Vou Vou arriscar aqui Uma Três convocações, tá Primeiro eu vou convocar aqui Vem duas fichas no baú ali Ver o que é que eu ganho, tá Não tenho convocação aqui pra fazer Deixa eu só testar um aqui Tropa de uma estrela Se os rumores estiverem certos, né Não é pra eu convocar agora Mas vocês merecem, tá Vamos lá Ah Uma Porcaria Por que a Francine não vem pra mim, cara Então a Wanda Até o Victor Que lila Que lila Vamos que na Minha Atlântida aqui vai Voltar na Magiana pra dar sorte Vai Magiana Vai Magiana Ah Vou agachar 350 gemas pra vir um mug Pra vir um mug O viadão de Atlântida É isso aí, pessoal Até a próxima E tchau 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 Tchau